A importância da autodisciplina, a abordagem de Brian Tracy. A autodisciplina é uma qualidade vital para o sucesso em todos os aspectos da vida. É a capacidade de controlar e dirigir nossas ações de acordo com um plano ou uma visão de longo prazo. Brian Tracy, renomado autor e palestrante motivacional, é uma das vozes mais proeminentes que enfatizam a importância da autodisciplina em alcançar objetivos e prosperar em nossas empreitadas. O caminho para o sucesso de Brian Tracy Brian Tracy, nascido em 1944, é um autor prolífico e palestrante motivacional cujo trabalho tem ajudado inúmeras pessoas a atingirem seus objetivos e maximizarem seu potencial. Uma das pedras angulares de sua filosofia é a autodisciplina e como ela é fundamental para alcançar o sucesso. Ele argumenta que a autodisciplina é a habilidade de fazer o que precisa ser feito, quando precisa ser feito, independentemente de querermos ou não. É uma qualidade que nos permite resistir às tentações momentâneas em prol de metas e objetivos mais duradouros. O papel da autodisciplina nos objetivos pessoais e profissionais Para Brian Tracy, a autodisciplina é um fator determinante entre aqueles que alcançam seus objetivos e aqueles que ficam para trás. Ela é uma força que impulsiona as pessoas a perseverar, enfrentar desafios e continuar avançando, mesmo quando a jornada se torna difícil. Na busca pelo sucesso, sejam metas profissionais ou pessoais, a autodisciplina é essencial. Ela permite que indivíduos desenvolvam hábitos produtivos, como gestão eficaz do tempo, organização e foco. Sem autodisciplina, é fácil se desviar do caminho e perder de vista o objetivo principal. Autodisciplina como estilo de vida Brian Tracy acredita que a autodisciplina não é apenas uma ferramenta a ser usada esporadicamente, mas um estilo de vida a ser adotado. Para ele, é uma mentalidade que deve permear todas as áreas de nossas vidas, desde nossa carreira até nossos relacionamentos pessoais. Ao cultivar a autodisciplina, podemos melhorar nossa produtividade, nossa autoestima e nossa habilidade de enfrentar desafios com resiliência e determinação. É a habilidade de manter o curso, não importa quão difíceis as circunstâncias possam se tornar. Estratégias para desenvolver autodisciplina Brian Tracy oferece várias estratégias para desenvolver autodisciplina. Estabeleça metas claras, definir metas claras e alcançáveis é o primeiro passo. Isso cria um caminho a seguir e um propósito claro para suas ações. Crie um plano de ação, elabore um plano detalhado para alcançar suas metas. Isso inclui etapas específicas e prazos realistas. Pratique autodisciplina diariamente. A autodisciplina é uma habilidade que deve ser praticada diariamente. Comece com pequenas ações e vá aumentando gradativamente. Supere a procrastinação. Identifique as razões para procrastinação e encontre maneiras de superá-la. Haja de imediato e evite adiar tarefas importantes. Aprenda com o fracasso. Aceite os fracassos como oportunidades de aprendizado. Analise suas falhas. Ajuste seu plano e siga em frente com determinação renovada. Conclusão Brian Tracy destaca a autodisciplina como uma das qualidades mais cruciais para alcançar o sucesso e a realização. Ela não apenas molda nossas ações diárias, mas também influencia a nossa capacidade de alcançar metas ambiciosas e viver uma vida significativa. Adotar a autodisciplina como parte integrante de nosso estilo de vida pode ser a chave para desbloquear nosso potencial máximo e criar um futuro próspero e satisfatório. Através da prática constante e da aplicação de estratégias eficazes, podemos desenvolver e fortalecer nossa autodisciplina, tornando-nos mais capacitados para enfrentar os desafios e alcançar nossos objetivos. Através da prática constante e da aplicação de estratégias eficazes, podemos desenvolver e fortalecer nossa autodisciplina.